Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você o nosso quadro querido A Besteira da Vez. E o assunto desse quadro dessa vez nós vamos comentar acerca de uma suposta pandemia zumbi, que muita gente tem falado, acho que o pessoal tem visto muita série de zumbi e tem achado que isso vai ocorrer. Antes de mais nada eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, querendo marcar sua consulta comigo ou participar do ritual de Hecate dia 25 de fevereiro agora, me procure pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também encontrará os links do Grimora de Afrodite, curso de Reikos nível 1 e nível 2, são cursos para que você possa se tornar reikiano e utilizar essa energia em prol da sua vida e da vida da humanidade. Tem também mesa radiônica quântica, sons da prosperidade, de abundia e mantra de Lakshmi. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. E também você que é do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, nós vamos ter atendimentos presenciais do Rio de Janeiro entre os dias 13 e 15 de março. Se as vagas são limitadas, me procure pelo WhatsApp para saber valores e tudo direitinho que as vagas estão acabando. Bom, gente, esse vídeo eu gosto de desmistificar nele algumas teorias infundadas, absurdas, propagandeadas por algumas outras pessoas, seja do ramo da espiritualidade, essas outras pessoas, sejam ali, às vezes, do ramo do entretenimento, até da política. Nesse caso, muitas pessoas começaram a ficar preocupadas que viram uma série de um serviço de streaming, baseada num jogo de videogame, que é, se não me engano, a série Last of Us, The Last of Us, enfim. Eu conheço esse jogo, é um jogo bacana até, mas, gente, é entretenimento isso, tá? Porque as pessoas acreditam, né, tem muita gente que está acreditando que, por conta dessa série Teidoar, realmente é possível que a humanidade sofra uma infecção e se tornem zumbis, né, como se o ser humano fosse se tornar zumbi. A origem disso é que fungos do gênero Scordyceps e Ophiocordyceps, né, eles existem na vida real e eles transformam algumas formigas em espécies de zumbis, eles são parasitas, né, são fungos parasitas. Também uma lagarta pode ser consumida por vírus parasita, enfim, alguns pequenos insetos, né. Então, a OMS, ela divulgou a primeira lista de fungos com maior risco para a saúde pública, né. E assim, sendo bem sincero, ninguém que é responsável acredita, né, que haverá uma epidemia zumbi, tá? Sempre é comentado, sempre é falado, Pedro, qual vai ser a outra pandemia, qual vai ser a próxima pandemia, vamos ter uma pandemia maior que a Covid, e eu digo e repito a vocês, a maior pandemia do século XXI é, foi, será a Covid-19. Outras pandemias, epidemias, surtos epidemiológicos vão surgir, sim, como em qualquer momento da humanidade, mas nenhum será tão grave quanto a Covid. Então, parem de achar que vamos ter agora uma nova pandemia, uma coisa assim, que as pessoas vão virar zumbi, tá? O que acontece? Os fungos realmente são seres que, por um lado, ajudam a humanidade, por outro, atrapalham, né, por exemplo. Os fungos, eles matam cerca de 1,7 milhão de pessoas por ano, né, cerca de três vezes mais do que a malária. A OMS identificou 19 fungos diferentes que considera preocupantes. Os mais graves são o candida auris, né, o criptococcus neoformans e o mucormicitis, né, que ele come a carne tão rapidamente que leva graves lesões faciais, né. Então, a candida auris, por exemplo, ela é uma levedura, libera o mesmo cheiro de uma fermentação de uma cervejaria ou de uma massa de pão, mas ela, diferentemente das leveduras benéficas que usamos na comida, a candida auris é um parasita terrível, né. A OMS estima que metade das pessoas infectadas por candida auris morrem. Eu já falei desse fungo há um tempo atrás, quando as pessoas acharam que ia ter a nova pandemia de novo. Sempre tem isso. E eu falei sobre esse fungo, tá? Desde 2009, né, o primeiro caso documentado foi no ouvido de um paciente no Hospital Geriátrico Metropolitano de Tóquio, e desde então o fungo tem se espalhado pelo mundo. A candida auris é muito difícil de ser combatida. Algumas cepas são resistentes a todos os medicamentos antifúngicos que temos, né, por isso que algumas vezes ela é chamada de superfungo. A transmissão ocorre principalmente através de superfícies contaminadas em hospitais. Então, é um fungo realmente difícil de limpar completamente, tá? Muitas vezes a solução é fechar alas inteiras de hospitais, algo que já ocorreu no Reino Unido há algum tempo atrás, tá? Então, esse é o fungo mais preocupante. Ele mata as pessoas, mas não transforma ninguém em zumbi. Outro fungo mortal é o Cryptococcus neoformans, né, que é capaz de entrar no sistema nervoso das pessoas e causar uma meningite devastadora, tá? Também, ele mata, mas ele não transforma ninguém em zumbi. E o terceiro fungo mais preocupante é o Mucormicetes, né, também conhecido como fungo negro. Ele causa uma doença gravíssima chamada Mucormicose, que normalmente atinge pessoas com o sistema imunológico comprometido, né? Então, esse fungo já teve um surto na Índia, ali em 2021, tá? Mais de 4 mil pessoas morreram. E acredita-se que o enfraquecimento do sistema imunológico das pessoas e os altos níveis de diabetes no país ajudaram na proliferação desse fungo, né? Cerca de 30 casos de contaminação por Mucormicose foram registrados no Brasil em 2021 durante a pandemia de Covid. Mas matou as pessoas, mas não transformou ninguém em zumbi, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso, porque é um absurdo achar, né, que os fungos podem transformar as pessoas em zumbi. Primeiro que há que falar, mas tem os fungos que... que eles transformam a vítima, né? Mas transformam a vítima em zumbi, transformam a formiga em zumbi, né? Os fungos do gênero Cordyceps e Ophiocordyceps, eles realmente transformam as formigas em espécies de zumbi, são parasitas, né? E eles contaminam algumas espécies de formigas e não todas, tá? Não é a formiga doméstica, nada disso, tá? Nada disso. Outros fungos dissimilares contaminam outras espécies de inseto de maneira parecida, né? Tem um documentário da BBC, né, que ela mostra uma formiga contaminada pelo fungo, né? O funcionamento desses fungos parasitas, ele inspirou esse jogo de videogame, Last of Us, na qual a série da HBO Max foi baseada. Na trama dessas obras de ficção, esse fungo Cordyceps, ele passa a se tornar capaz de infectar humanos e causa uma pandemia, capaz de levar ao colapso da sociedade. Mas no mundo real, isso pode acontecer? É claro que não, tá? É claro que não, apesar das infecções fúngicas terem sido subestimadas por muito tempo pela humanidade, né? É uma coisa que não vai acontecer, até porque o cérebro do ser humano, ele tem muito mais terminações nervosas, neurológicas do que da formiga. Então, entenda uma coisa, é mais fácil pro fungo matar, causar um horror no sistema imunológico da pessoa, do que controlar, comandar uma estrutura tão complexa quanto é o cérebro do ser humano, que a gente nem usa o potencial total do nosso cérebro, né? Enfim, então é difícil, é uma coisa que... Ah, Pedro, mas e se o fungo se adaptar e não sei o que, não sei o que? Gente, não é, não é assim que funciona. O fungo, ele evolui, mas ele é uma coisa muito mais lenta na sua evolução, na sua propagação, do que um vírus, por exemplo, tá? Do que um vírus. É vírus, bactéria e fungo. Na escala de coisas ruins, o vírus é o topo da pirâmide, tá? É o pior, é o mais rápido, é o mais inteligente, é a mente do mal, é uma própria... Vírus é uma energia negativa, propriamente. Bactérias, existem bactérias do bem e bactérias do mal. Fungos, existem fungos do bem e fungos do mal, tá? Na natureza. Então, eu não vejo a nível de previsão, eu como vidente, ocorrendo uma pandemia zumbi causada por fungo, tá? Sendo bem sincero, tá? Claro que existem diversos, devem existir no mundo afora, esses laboratórios do fim do mundo, devem existir a nível de testes de armas biológicas, um monte de bobagem que o pessoal acha que é maior do que realmente é, mas devem existir uns testes ou outros envolvendo neurônios, como que controla a mente humana, alguma coisa para inibir, de repente, certos feromônios, certos comportamentos, certos fatores, neurotransmissores, enfim, certos fatores que possam controlar o nosso cérebro, né? De repente, a nível de guerra biológica, alguma coisa assim, mas são coisas que realmente, eu como vidente, eu vejo que existem experimentos, mas eu não vejo nenhum tipo de pandemia, nenhum tipo de escape de laboratório, nenhum tipo de zumbi, tá? Como o pessoal acha que vai ter, o pessoal vai morrer, vai ressuscitar e vai comer cérebro dos outros. É uma grande bobagem, tá? Isso aí é restrito a série de televisão, filme, tá? Esses filmes aí de entretenimento barato e também a jogo de videogame, que serve para divertir o povo. Agora, vai acontecer isso? Não. Eu como vidente não vejo ocorrendo uma pandemia zumbi no nosso planeta, tá? E mesmo que ocorresse, o mundo ia estar muito mais preparado para lidar com isso do que nos desenhos, nos filmes, nas séries e nos jogos de videogame, que parece que a humanidade é uma tonta, né? Desses negócios que não sabe lidar com nada, né? E a humanidade, como eu sempre falo, a humanidade vai continuar existindo, para de acreditar que o mundo vai acabar agora, para de acreditar que a humanidade vai acabar agora, que o mundo não acaba nem para quem morre. 70% dos difuntos que falecem, as pessoas, a alma continua vagando por aí porque não encontra um sossego, tá? Então, esse é o ponto. Só 30% que parte mesmo dessa para melhor e que aceita a evolução. 70% não aceita. É impressionante. Pouca gente fala disso, né? Então, não vai ter pandemia zumbi, os seres humanos não vão virar zumbi. Vejam a série de vocês, o filme de vocês, o videogame de vocês, mas sem achar essa sandícia, essa bobagem de que vamos ter zumbis comendo o cérebro dos outros por aí ou que a humanidade não resistiria a isso. Então, pelo amor de sérgio, vamos parar com isso. Esse é o quadro Besteira da Vez, onde nós comentamos uma besteira. Desmistificamos alguma besteira que muita gente tonta acredita. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostou? Curte, comenta, compartilha com seus amigos e familiares. Se vocês querem marcar sua consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, você também encontrará os links do Grimório de Afrodite, curso de Reikius 1 nível 1 nível 2, som da prosperidade, som de Abundia, mantra de Láxmi, produtos de mesa posta sofisticada e mesa radiônica quântica. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, se já for, chama mais uma pessoa. Participe do Ritual de Ecate, que será dia 25 de fevereiro agora. Valor super acessível, e vagas são limitadas. Um forte abraço para você, que os deuses nos abençoem e prosperidade sempre.